Vai nessa, Snoopy! Você pode ganhar o jogo nesta última jogada! Bola fora! Um! Tudo bem, Snoopy! Foi apenas a primeira! Eu faço fé em você, Snoopy! Eu sei que você consegue! Bola fora! Dois! Seu Beagle idiota! Você podia ganhar o jogo com uma só tacada! Acerta, Snoopy! Ou eu nunca perdoarei você! Certo, é isso aí! Aí vem a bola! Ele acertou! Ele acertou! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Ele parou a bola! Fizemos o lance vencedor! Bem, Mendoim! Tenho boas e más notícias! Quais são as boas? O Snoopy fez a jogada vencedora! Ele ganhou o jogo pra nós, Mendoim! Ele é um herói! Eu não tô entendendo! Como é que o Snoopy pode jogar? Bem, essa é a má notícia, Mendoim! Ele foi atingido no outro pé! Ah! Essa não! O veterinário diz que nunca viu acontecer uma coisa dessas em 20 anos de carreira! Eu não aguento! Eu não aguento mais! Bem, obrigada, Mendoim! E obrigada a você, Snoopy! Espero que fique bom logo, tá bom? Por que eu não posso ter um cachorro normal como todo mundo? Heron Quem é você? Por que se está me procurando, eu estou aqui! O que é isso? Que pano? Tchau, tchau. Lá vamos nós de novo, passear na bicicleta da mamãe. Cuidado com o caminhão, cuidado com essa árvore, cuidado com a cerca, cuidado com esse calombo. Suponho que se eu fosse um cavalheiro de verdade, ajudaria a mamãe a consertar o pneu furado.